Então nós vamos ver aí o testemunho de Abraão em Hebreus capítulo 11 dizendo que Abraão é um homem muito rico nunca construiu nenhuma casa para ele, vivia em cabanas e a Bíblia dá testemunho dizendo que ele estava de olho na casa lá em cima todo o tempo pensando na casa lá em cima isso significa o que? que ele não se apegava às coisas da terra ele não estava preso às coisas da terra o desejo dele era morar no céu olha só, ele tinha muito menos conhecimento de livros, de Bíblia não tinha nem a Bíblia naquele tempo então ele tinha muito menos conhecimento intelectual sobre as coisas de Deus do que nós mas é muito e infinitamente menos mas olha só o que dá aí a oração, a comunhão com Deus ele tinha uma noção clara da sua morada no céu e o desejo profundo do seu coração era esse de morar no céu então ele não se apegava às coisas da terra olha só, que coisa maravilhosa hoje nós temos um tanto conhecimento intelectual mas não temos esse conhecimento real das coisas de Deus não temos essa revelação das coisas de Deus da importância das coisas de Deus então ele vivia da maneira que a Bíblia ensina para nós olha, desejando as coisas lá de cima de olho nas coisas lá de cima o alvo deve ser as coisas de cima as coisas de Deus o objetivo é de estar lá olha só, ele tinha um conhecimento realmente de Deus isso agradou muito a Deus era um alvo que vivia pela fé acreditando realmente nas coisas de Deus então esse conhecimento só é dado pelo Espírito Santo é isso que nós temos que buscar é esse conhecimento real das coisas de Deus é esse valor real das coisas espirituais eternas que são muito mais importantes então aqui a questão é o que nós vamos priorizar então você não pode ficar priorizando as coisas da terra não pode ficar se prendendo as coisas na terra porque daqui a pouco você estará amando tanto isso que Jesus vem e você não tem desejo de ir seu desejo é ficar seu desejo é desfrutar daquilo que você construiu aqui na terra porque você não construiu nada lá em cima porque você não tem desejo de estar lá e aí isso pode te amarrar aqui como é que Jesus vai levar você Ele não vai te forçar aí você tem que ser aí como uma atração Jesus vem e você vai sentir aquela atração por Ele e Ele por você aí você sobe é como um imã, né? você coloca lá os pregos embaixo e coloca lá os paletes de fósforo para você ver os paletes de fósforo não sobem na hora que você passa o imã só os pregos por quê? porque existe uma atração então nós temos que ser atraídos nós temos que ter o desejo de estar lá tópico 2 cidadãos celestiais a Bíblia se refere ao fato de que os crentes não são deste mundo João 17, 16 e anseiam por sua pátria celestial Filipenses 3, 20 dessa forma não podemos nos conformar com este mundo pois o nosso estilo de vida deve refletir o exemplo de Jesus revelado nos Evangelhos uma vida marcada pela prática da justiça do acolhimento aos sofredores da libertação dos oprimidos pelo diabo e especialmente da prática de amar o próximo com a virtude eterna 1 Coríntios 13, 13 nesse sentido podemos ver um pouco do reino de Deus nessa terra Mateus 6, 33 embora haja uma tensão entre o tempo presente e a esperança da glória futura a ser manifestada brevemente Romanos 8, 18, 19, 25 então veja bem nós somos o quê? extraterrestres, né? porque a partir do momento que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador você agora é cidadão do céu é isso mesmo cidadão do céu nossa morada é onde? Nova Jerusalém, no céu nossa cidade é lá então nós vamos viver aqui passando aqui o que nós chamamos vamos passar uma chuvinha aqui já já nós estamos lá ou Jesus vem nos buscar um arrebatamento ou nós vamos morrer ninguém vai viver aqui mais do que 120 anos é rapidinho que passa isso você nem sente que passou de repente passou então nossa vida aqui é muito curta e a nossa casa está lá então nós somos o quê? filhos de Deus Deus mora onde? lá no céu? então nossa casa é lá nós temos que morar com o nosso pai nós vamos morar com ele para sempre então nós temos que estar de olho lá na nossa morada não podemos nos prender aqui o desejo é estar lá e se nós somos cidadãos do céu então nós devemos refletir olha Jesus é Deus cidadão lá no céu ele esteve aqui na terra como é que ele viveu aqui? de que maneira ele vivia? então nós vamos imitar Jesus vamos viver da maneira que Jesus vivia aqui porque ele não morreu? não ressuscitou? não está lá? nós não queremos estar lá também? então nós vamos viver imitando a Jesus aqui para nós podemos estar lá também com ele um dia nós vamos imitar Jesus em tudo em quais duas coisas principais Jesus resumiu toda a lei os profetas ele resumiu está tudo resumido em uma palavra amor esse amor é um amor perfeito um amor que vem de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas e ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos então você vai ver como o seu próximo está vivendo o seu próximo está precisando de uma visita sua de um conselho seu de uma ajuda sua de ouvir a palavra de Deus de ser salvo então nós vamos ver qual a necessidade das pessoas à nossa volta vamos ajudar essas pessoas mas não por interesse não por política para ganhar voto não para ganhar parabéns de alguém elogio de alguém nada disso nós vamos amar como Deus ama vamos amar as pessoas ajudar as pessoas sem interesse sem buscar alguma coisa de retorno que é o problema hoje é esse todos querem fazer alguma coisa atenção no retorno o que eu vou ganhar com isso? pense em ganhar lá em cima no tribunal de Cristo pense meu prêmio é lá em cima e não aqui embaixo parte 2 aí diz vivendo em esperança com a mente de Cristo top 1 passando pelas provações com a mente de Cristo top 2 um olhar para além das circunstâncias top 1 então passando pelas provações com a mente de Cristo enquanto vivemos neste mundo seremos afetados pelas fraquezas e circunstâncias difíceis por isso devemos aprender a viver com a sabedoria do alto Tiago 3 17 Filipenses 4 8 nesse aspecto o apóstolo Paulo exorta a igreja de Filipes a ter o mesmo sentimento de humildade de Cristo esvaziando-se da prepotência do orgulho do apego aos títulos e posições para cumprir o celestial propósito de servir Filipenses 2 5 a 8 ora se temos a mente de Cristo como ensina o apóstolo dos gentios logo sabemos discernir bem as coisas espirituais das materiais por isso escolhemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça na esperança de que Deus cuidará de nossas vidas Mateus 6 33 então o apóstolo Paulo diz olha bem claro aquele que deseja realmente servir a Deus imitar Cristo vai passar por provações e tribulações aqui na terra passar por problemas nós não podemos priorizar a nossa situação financeira nós temos visto as pessoas estão cada dia mais preocupadas com as coisas materiais com enriquecimento temos aí vários pregadores cantores cobrando altíssimos cachês para pregar para cantar isso é um absurdo a vida cristã é uma vida de sacrifício nós vivemos para os outros para abençoar as pessoas e a bênção maior são as bênçãos espirituais nós vamos levar o que? vamos pregar o evangelho para que as pessoas sejam salvas nós vamos orar para que as pessoas sejam curadas vamos orar para que as pessoas sejam libertas são as bênçãos que vêm do alto são espirituais são superiores a qualquer outra bênção nós temos que ministrar isso temos que viver para isso sem esperar retorno financeiro os crentes estão preocupados e parece que enriquecer e ter cada dia mais coisas não faça isso por isso que nós fazemos questão de dizer aos irmãos irmão nós não cobramos as pessoas ligam para a gente a primeira coisa que perguntam é qual de você é qual? irmão nós estamos dizendo aqui para ajudar as pessoas nós damos a vida para as pessoas nós estamos preocupados com o dinheiro você se preocupa demais com o dinheiro preocupe-se em ajudar as pessoas imagine um pastor que tem na sua igreja 500 pessoas tem aí no mínimo 200 pessoas estão doentes gastando aí 40, 50 mil reais por mês essas pessoas com remédio médio com farmácia imagine nós estamos oferecendo para ajudar para chegar e orar para essas pessoas e aí a pessoa diz não, gastar você está preocupado com o dinheiro está preocupado com as pessoas o que é isso irmão? pelo amor de Deus ande as pessoas ajude as pessoas nós queremos ajudar não se preocupe com isso você está atrás do seu dinheiro você está atrás de hotel de comida chique não está atrás de nada disso não pelo amor de Deus eu faço é brigar com os irmãos tem gente que me coloca em hotéis de luxo eu fiquei bravo com as pessoas irmão, não vim fazer turismo aqui não as pessoas dizem nós vamos te mostrar aqui os pontos turísticos da cidade vamos passear eu falo irmão, pelo amor de Deus eu oro 3 horas por dia estou preocupado com o passeio não tenho tempo para isso não não sou turista não quero ajudar a igreja vou até se possível vou até sofrer vou ficar eu fico em jejum o dia inteiro oro muito leio, estudo a Bíblia para poder depois chegar e ajudar as pessoas abençoar as pessoas estou ali para ajudar as pessoas se para isso é preciso eu jejuar nunca eu sofrer eu deixar de ganhar financeiramente não tem problema eu estou aqui para isso o cristão está aqui para dar a vida para dar a vida para os outros você que é pregador você que dá palestra você que dá ensino pare com isso de ficar pensando em dinheiro ficar desejando cada dia mais coisas coisas e coisas não dê a sua vida entregue sua vida para Deus e ele vai cuidar de você olha eu estou aí um ano e nove meses sem emprego eu derro alguma coisa não derro nem um centavo para ninguém muitos lugares eu vou nem a oferta não não tem problema Deus cuida de mim estou preocupado com isso nunca passei fome Deus cuida pode ter certeza Deus cuida então não fique preocupado com essas coisas financeiras fique preocupado com o que vai vestir com o que vai comer pare com isso Deus cuida de passarinho Deus cuida de flor da roupa bonita para flor da comida para passarinho eles não trabalham para ter isso então confie em Deus entregue sua vida para Deus faça a obra de Deus Deus vai cuidar de você então vamos dar prioridade ao reino de Deus as coisas de Deus vamos ser abençoadores não vamos ficar atrás de bênçãos nós vamos abençoar as pessoas olha lá quando Jó orou pelos seus amigos é que Deus resolveu a situação no Jó então nós vamos dar a vida pelos outros vamos abençoar os outros não se preocupe que você precisar Deus vai me dar Deus vai cuidar de você vai cuidar da sua família não se preocupe com isso